Filipe Alberto Pereira, que testou positivo para a Covid-19, quatro dias depois de chegar à China, após ter sido contratado pelo Qashan FC à vitória de Setúbal, utilizou as redes sociais para informar que o pior já passou. Queria agradecer do fundo do coração pela força, o pior já passou, foi um susto, o resultado já deu negativo. Claro que é difícil estar longe da família, foi difícil, mas agora é pensar positivo e recuperar os 14 dias que faltei, e regressar aos treinos e começar a competição, disse o jogador da Ligue 1 da China.